Dando sequência ao tema da semana passada, a advogada especializada em proteção de dados pessoais, Caroline Utomi, passa importantes e valiosas informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aos empresários. Fique atento. Bom, todas as empresas precisam se adequar à LGPD, desde o cafezinho da esquina até o Google. Portanto, as empresas que ainda não iniciaram o seu processo de adequação à LGPD já estão irregulares, porque a legislação entrou em vigor em setembro do ano passado. E aí ocorrem algumas dúvidas. A LGPD teve sua multa administrativa suspensa para que passe a valer apenas em agosto de 2021, ou seja, apenas agosto deste ano. Mas a legislação já está em vigor. Portanto, essa multa que é prevista na LGPD, que podem ser multas com relação à pecúnia, então até 50 milhões de reais, suspensão das atividades, eliminação dos dados pessoais, advertências, essas multas serão aplicadas pela ANPD, que é o órgão fiscalizador criado para que efetivamente a LGPD seja cumprida. Mas, como a legislação já está em vigor, nada impede que as empresas sejam sancionadas através do Poder Judiciário ou até através de outros órgãos administrativos, como o PROCON. Isso já aconteceu desde o ano de 2018, utilizando como base a LGPD. Então, precisamos estar atentos porque a multa passa a valer a partir de agosto de 2021. Mas, você já precisa estar adequado a essa legislação.